Mas agora, mano, o que que você... Chuta o frag da Laila no final da partida Eu vou apostar, galera, 10 barra 2 Cara, eu acho que vai ficar aí, ó 7 barra 5 7 barra 5 é meio bosta, mas é positivo Pelo menos, né? Não, eu acho que vai ficar positivo Mas vai ficar 7 barra 5 Pelo caso do time Eu acho que vai ser 10 barra 2 Eu morro no começo do jogo e tal Tipo, eu vou estar 5 barra 2, tá ligado? E a partir dali, já era Você ganha da Kerry no early game Não eu, né? Eu de Laila vou perder pra Kerry Um pouco limitado o player Por que eles colocaram Moskow e Jungle não, Kerry? Ah, o cara da live lá Eu chuto 0 barra 7, a Esmeralda Ah, sai da live, seu vagabundo Ah lá, velho Vou ter que me estressar, velho O cara deu ghost, velho Ainda peguei Laila ainda Ele vai, mano, ele vai bagaçar meu time, velho Ele vai agredir, ele tá de Esmeralda, mano Ainda meteu um bom jogo, olha lá Vagabundo, velho Eu tô falando pra vocês, velho Você não ganhou nenhuma até agora? Hã? Até agora você não ganhou nenhuma? Ganhei, ganhei várias Desde a hora que eu tô assistindo, não? Ganhei, pô Eu perdi a última e perdi de Cyclops Ah, Cyclops foi triste assistir, mano Não, time, era muito ruim Era vim estranho, tá ligado? Essa última, meu time era só ruim O outro também era ruim Mas daí eu tinha um Zilong também O build do Zilong tava maravilhoso Tava sensacional, velho Ele fez uma build que é meta no Camboja, né, velho Essa é a verdade Meu Deus Meu Senhor Meu Senhor Me ajude Ó, me ajudeu já deu first E eles responderam bem Minha equipe está se vingando Eu tenho um Julian, né, velho No meu time O boneco é meio Meio broken Meio? Não tô fez com carinho Pelo menos a Carrie não sabe frizzar a lane, tá ligado? Você vai formar de boa Ela empurra a lane, tipo, mano, try hard Ó, eu tô de boa aqui embaixo da torre Ó, jogando de Leila, galera Leila é assim que joga Safe, tranquilo Se a Esmeralda me gankar, ela morre Tô pegando o cara que tá na live, tá ligado? Ixi, rapaz A Esmeralda matou o cara, mano Vamos esperar, né, rapaziada O momento certo de agredir a outra equipe Olha lá meu tanque, mano O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Ah, arrisquei, velho O maluco saiu daqui agora, velho Meu Deus, Leila acompanha Mano, ele fez uma call sem pingar nada no mapa do nada Ele invadiu um red, tá ligado? Um boom Mano, uma carry tem dash, uma Leila não, tá ligado? Não é a mesma coisa, velho Calma, respira, amigo O jogo vai ficar bom pra você, level 8, level 12 Então, que aumenta o range também, né? Sim Agora, se ele fizer uma boa aqui, ó Quer dizer, já não fez, né? Tô tomando no prego aqui Respeita a Leila, respeita a Leila Conseguiu uma kill aqui, Guia Não critique Se o cara vai matar a carry, eu pego assistência ainda, ó Peguei Batei na torre, galera Não vou mais, né? Tomei um gank aqui Ah, não faz proxy, não, mano Boa jogada do meu jungle ali Jogou muito bem Meu Deus, cara Tô todo moe Não tinha o que fazer, o cara foi meio doidão ali O Moskov batendo no mid O Paquito foi solado e botou Olha o mapa Ele foi solado Mas os caras fazem uns bagulhos, velho Porque ele morreu no 1 vs 1 Olha o mapa aí, velho Porra Pior que não tinha ninguém lá, mano Não, tava todo mundo aqui Toma a carry Ai, droga Odete tava ali na moita Por isso que a carry tomou tanto dano assim Ficou safadona ali, tá ligado? No X1 não aguenta X1 não aguenta lá Os cara, repórter a Moskov off Tá o Moskov jogando ali, ó Olha lá Meu Deus, cara Quem faz o Moskov de ângulo? Mas isso não quer dizer que ele tá off, mano Tá jogando, velho E o meu time que perdeu a ouro Entregou pra fazer a turtle Isso é errado, né? Mas fazer o quê? Tomei uma odetada ali Boa live, meu irmão Valeu, velho Melhor isso Valeu, família Valeu Vou pegar o head, galera É isso O cara não me ganka, né, mano? O cara não me ganka Eu vou ter que ser caliente E fazer o head Não façam isso, crianças Vamos ver se dá pra empurrar aqui Agora que eu tô recebendo o gank Ó, a carry tava ali Mano, o cara meteu o smite Show de horror aqui, ó Levei a torre Meu Deus Purificar direto Vai rolar treta aqui Ai Mano, o cara da top lá Tomou uma surra tão grande, velho E tá caindo a torre dele Esse cara tá bagaçando ele Tá feia a coisa lá, velho Nossa, a gente vai perder o mid, ó Reparem, reparem Tá largando o mid pra ir gankar, né? Enquanto isso Mano É muita burrice, cara Muita burrice Galera, gankar, mano Você sai da sua lane Pra dar vantagem Em outra lane Não sai da sua lane Pra perder a torre, tá ligado? Tipo, porra, velho Usa o cérebro, mano Olha o gank que a Bexana deu, velho Credo, velho Horrível Dava pra ver que a torre ia cair, tá ligado? Ó, eles tão discutindo E é um pior que o outro ali, mano Não faz nenhum sentido O que eles tão falando lá Vamos ver que a Bexana deu uma focada no tanque aqui, ó Cuidado Minha arma não é de brinquedo Moscov full DPS, né, velho O tanque tá ali na moita me esperando Eu vou ter que sair Não tenho visão de nada Mano, o cara não faz nem o blue, mano Reparem no meu jungle, mano Eu vou fazer, galera, azar Ele não faz blue, ele não faz red Olha isso, velho A Bexana tá lá Esqueceu o mid Tô entendendo nada, velho Vai nascer o red já, já Eu vou ir pra ali, velho O que é isso aqui, velho? Meu Deus O mid cai ali, eu acho Na carry, foi lá Eu faço red Mano, que... Meu Deus, Laila Puxa, agora ele vai jogar uma pra mim aqui, ó Dá pra empurrar aqui, velho Dá até pra brigar ali Caraca, eu matei o cara com um tiro só, velho Porra Dá pra pressionar aqui, velho Dá pra levar o mid também Aê, pegou um blue, velho É o blue dos caras, velho Pegou, né Vai dar ruim ali Matas fez uma play ali criminosa, velho Horrível a play Meu Deus Olvoroso Estão se matando tudo lá, ó Caraca, quase matei o cara, velho Minha arma não é de brinquedo Esse cara vai Lord, eu acho Não, tá errado aqui Vai, tanque Vai, tanque Mas a esmeralda eu estaria ali Quase certeza Tá lá em cima Vou dar farm ao Lord O cara que moiu os caras nos danos, velho E é um Lord que não é nem de 12, né, mano Então ele não vai nem dar cabeçada O cara morreu antes de eu chegar, velho O cara morreu antes de eu chegar, velho Pegamos o Red Vou fazer isso aqui, ó Vou bater na velocidade da luz O Atlas O Atlas, ele é meio devagar, né O Nub matando o Ghost Você viu? O 0 barra 7 que a esmeralda falou Já não é Eu posso perder Mas 0,7 não é Nossa, o que eles estão fazendo ali? Eu não tenho visão dessa moita aqui, ó Dá pra virar lá, velho O Moscov tá na back O Moscov tá vindo aqui Certeza Só esperar Tá escondido aqui Eu vou ter que andar junto com o meu jungle Olha, ó Eles não usam o mapa, cara Eles não usam o mapa, velho O Kerry se matou aqui Tentei, né Ai, o Kufra O Kufra jogou muito O Kufra jogou muito O Kufra acabou com o jogo Parabéns pro Kufra, velho Acabou com o jogo, velho A diferença de tank foi muito grande agora Muito grande O Kufra jogou demais, velho E meu tank igual um pedaço de bosta, tá ligado? Mano, não tem... Nossa, olha, ele tá digitando que eu foquei tank, mano Ele nem viu que o Kufra entrou em mim, tá ligado? Ele nem viu, mano Tá ligado? Ele nem viu, velho Complicado, mano Muito complicado O moleque meio sem noção Meio complicado, bagulho Tipo, ele foi aqui, ó E aí o Kufra começou a pular em mim aqui, ó E ele, ó Focou no tank Dá pra defender agora, mano Se o cara errar ali Só que não tem visão de nada, né Olha ali, ó Tem visão de nada Mano Paquito Ajuda aqui, velho Ele vai morrer, aquele maluco lá, velho Ai, mas é burro, mano Nossa senhora Que povo ruim, cara Como é que pode, cara? Mano, dá pra ver que vai morrer, tá ligado? Olha os outros se matando lá Meu Deus, cara Morreu todo mundo Mano, que galera ruim, velho Eles, ai, perdemos Que ódio Tá ligado? Nossa senhora, cara Tô com bastante dano Nossa, mano Como é que pode? Dano, mano Bastante dano A culpa é da Lália focando o tank O Ufra pulou em mim O moleque Você tá focando o tank Tem gente aqui na moita, irmão Ó, aqui, ó Ele vai pegar os caras Caralho, ganhamos o jogo, eu acho É só avançar, mano Puxa, a mid dá a win O Paquito não sabe nem o que é isso, né, velho Olha o Paquito indo pro bote lá, ó Olha um pedaço de coverflor Puxa lá, velho Tem ninguém pra puxar uma wave, velho Que tristeza, mano Dá pra fazer o Lord Vê que você ainda vai se matar, velho Olha o meu jungle Olha o meu jungle, velho Azar, mano O tank vai tentar fazer uma play Vai errar Mano, só espera, velho Que agonia esses caras, velho Agora vai Vai, tank É agora Vai entrar alguém na back, mano Ô, Moskov Tá ali na back, ó Deu bom Ué, esquece, né, mano É, largaram eu sozinho, mano Boa Caraca Dá pra dar GG, velho Bora, 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 bora É, foca à toa Um beijo para a Esmeralda Que deu o Ghost Perdeu pra minha Laila Eu acho que eu peguei MVP, hein O cara perdeu pra minha Laila, rapá Ah, não peguei MVP por 0.6, mano Tá de sacanagem, velho O cara que me deu o chat 3 barra 7 Tá bom, galera Mano, top dano em torre 13 mil, quase 14 mil de dano em torre Espero que tenham curtido, velho Ó, brabo, hein Brabo a Laila, hein Ó lá, vou dar like na Esmeralda Que deu o Ghost em mim Parabéns para o meu inscrito É isso E aí E aí E aí